Se os pés de tomate estão sendo atacados por fungo, pragas, ácaros, estão roubando a seiva do seu tomateiro, né? Deixando as folhas feias e enrugadas. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar esse poderoso inseticida, fungicida e biofertilizante que além de matar as pragas, vai ajudar a adubar a sua planta. Tudo que você vai precisar é de 1 litro de água e 100ml de leite. Leite de qualquer marca, não tem problema. O que acontece? O leite é rico em cálcio e ele ajuda não só a matar as pragas do seu tomateiro, mas também a fortalecer o caule e a raiz, produzindo mais frutos. Pessoal, e antes de eu te mostrar como que faz a aplicação correta desse produto, já me segue pra não perder as próximas dicas e deixa um like aí, já tá com o dedo no botão do like pra fortalecer o canal e ajudar a entregar esse conteúdo pra mais pessoas. Bom, pra aplicar é bem simples. Você vai colocar em um pulverizador ou burrifador. Eu tenho esse aqui. Agora você vai vir no final da tarde e vai aplicar bem nas folhas, tanto de cima pra baixo quanto de baixo pra cima. Desse jeito você vai deixá-la bem protegida. Você vai fazer esse processo uma vez por semana e é mais que suficiente pra deixar a sua planta protegida. Dessa maneira ela vai ficar mais forte, vai dar frutos, segurar frutos e vai combater as pragas, que é o que enfraquece a raiz e as folhas.